Páscoa tá chegando, né gente? Cada vez mais perto aí dessa data tão legal que é a Páscoa e já comprou o chocolate da família, tá garantido, os filhos aí já, a criançada toda pedindo chocolate. Vamos trazer mais informações com o Moisés Tuquer, com essa imagem bonita, ao vivo, direto da Rua das Palmeiras. O que que tem de novidades aí sobre a Páscoa, hein? Tá quente, hein Moisés? Tá mais fresquinho hoje. É bacana aqui, né Rodrigo? Essa imagem sempre muito bonita aqui da Rua das Palmeiras, no centro histórico de Blumenau. Tá calor, viu? Mas não é aquele calorão que a gente tá acostumado aqui em Blumenau, o clima de outono já tá começando a dar aquele arzinho um pouco mais agradável, a gente já consegue aguentar um pouco melhor aqui no sol, né, nesse horário. Mas vamos falar de Páscoa porque é uma pesquisa da Ficomércio aqui em Santa Catarina, realizada em sete municípios, aí atentou pra alguns dados interessantes, né? Por exemplo, essa Páscoa vai ser pra todos os gostos e todos os bolsos. A pesquisa, um dos dados apontados por essa pesquisa é que a população, né, deve procurar mais chocolates variados, né? E menos ovos de Páscoa, porque será, né? Pelo preço dos ovos, quem sabe, né? É um absurdo aí um ovo custar 100 reais, pelo menos na minha opinião, né? Mas vamos continuar aqui. Os empresários também estão com a expectativa muito boa, porque além de chocolate, claro, a maioria dos entrevistados aí, praticamente 90% das pessoas responderam que elas vão optar por chocolate pra presente, mas também alguma parte da população disse que vai comprar brinquedos, vai comprar roupas, calçados, também pra dar de presente nessa Páscoa. A maioria dos consumidores, 67%, deve ir às compras perto da data, 41% durante a semana, 21% na véspera e 4% vão comprar no próprio domingo de Páscoa os presentes. Os dados ainda indicam um gasto médio aí por presente de 169 reais por consumidor. A pesquisa foi realizada com 2.100 pessoas entre os dias 1º e 16 de março, em Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages. Rodrigo, não sei o que você vai comprar de presente de Páscoa, mas tô ainda pesquisando, viu? Não sei se vou dar chocolate, se vou dar outro presente aí, porque na minha opinião o preço do ovo de chocolate tá um pouquinho caro, viu?